Vamos voltar com a Jéssica Cruz agora, é a blogueirinha, porque ela vai mostrar pra gente ao vivo. Vocês lembram do caso da Mona Lisa Melo, né? Aquele caso que mostramos aqui na semana passada, que ela estava internada e fez uma campanha. Nós nos somamos a esta campanha. Será que ela tá melhor? Como é que será que tá a Mona Lisa? É a Jéssica que vai trazer as informações pra gente. Oxente, tirou até o óculos, Jéssica. Por quê? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Diego. Tirei os óculos aqui pra o rosto ficar assim mais, né, radiante pras câmeras. E eu estou sorrindo justamente porque a Mona Lisa está bem. Você disse que eu sou blogueirinha, mas blogueirinha mesmo é a Mona Lisa. Mona Lisa, bom dia. A Mona Lisa que passou aí vários dias no hospital internada com suspeita de leptospirose. teve o diagnóstico confirmando a doença, mas ela foi muito bem tratada e contou também com a colaboração de gente daqui do estado de Sergipe, de pessoas de outros estados, os custos altos. Mas graças a Deus o pessoal atendeu aí o chamado. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia, Diego. Bom dia, Brasil. Bom dia, Sergipe. Então, graças a Deus eu tive um resultado, um final feliz, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm porque a leptospirose é uma doença que sim pode matar. Então, vale ressaltar todos os cuidados que devemos ter diariamente. A leptospirose, eu recebi muitas perguntas nas minhas redes sociais que as pessoas não sabem como contraem. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas. A leptospirose é uma doença que vem da urina do rato. E eu tive sim um final feliz. Graças às pessoas de minha cidade que abraçaram a casa de uma forma que eu não esperava, mas também que minha cidade é Itabaiana, eu sou de lá. Mas também o pessoal de Sergipe todo, de uma forma repercutida, de uma forma que eu jamais imaginei que poderia acontecer. O pessoal de outros estados, eu recebi doações de diversas formas, não só em espécie, em dinheiro, mas também pessoas que quiseram doar, doando serviços para poder ajudar com os custos, com bazares. E também acabei precisando de doações de sangue. As pessoas também foram muito solidárias. Eu divulguei a doação de sangue no sábado, no domingo. O Instituto já estava me ligando, dizendo que tinha várias pessoas ligando. Então, assim, as pessoas abraçaram a causa de uma forma que eu realmente não esperava. E nos faz crer, assim, na solidariedade das pessoas, que existem muitas pessoas boas no mundo. E eu sou muito, muito, imensamente grata que eu estou aqui. E graças às pessoas, graças a vocês, graças à TV Atalaia também, que veio até mim e ajudou bastante também com a repercussão do meu caso. Agora, a Monalisa, ela estava me explicando aqui, que esse exame, o diagnóstico, só saiu com 15 dias. Mas esse tratamento, assim que os citomas começaram a aparecer, foi fundamental, né? Para que sua recuperação acontecesse. Exatamente. O exame, ele demora cerca de 15 dias para sair. Eu, hoje, não tenho o exame na mão, mas, porque ainda não saiu. Mas o diagnóstico, ele é feito já com sintomas. Ele já pode ser feito. E aí, a gente, descartando as outras doenças lá no hospital, foi quando a gente já concluiu como meu médico, concluiu como leptospirose, sim. E existe também a possibilidade de um exame falso negativo. Eu repetirei os exames com o mês, tanto o da leptospirose quanto os outros exames também, para ver questões das taxas de hemoglobina, que era o que estava caindo muito, que eu perdia muito sangue na urina. E agora, se muita gente ajudou, foi cerca de 20 mil reais os custos lá onde a Monalisa estava internada. E o dinheiro que sobrou será revertido, né? Exatamente. Eu tive um custo muito alto, porque eu precisei ser internada de emergência. Eu não podia esperar, porque além de eu estar perdendo sangue, eu tinha o fato da ecterícia, que já estava agravando o meu rim, ou meu fígado, desculpe. Então, assim, eu precisei ser internada com urgência, e os custos de um hospital particular é muito caro. E aí, sobrou um dinheiro, e o dinheiro que sobrou, a gente está revertendo para doações de outras pessoas que estão em situações como a minha, e também outras pessoas que têm doenças que estão precisando de ajuda. Inclusive a Melinda, né? Exatamente. Eu estava comentando há pouco que eu estava vendo que a Melinda também esteve aqui há pouco na televisão ao vivo, e a gente fez doação para ela, para a Melinda, e esperamos também que seja um final feliz, assim como o meu. Olha, Diego, a Monalisa está bem. Daqui a pouco ela tem consulta, ainda hoje, né? Exatamente. Ainda hoje eu tenho consulta. Os meus medicamentos foram em... Acabou ontem, acabaram ontem, porque eu saí do hospital, passei uma semana no hospital, exatamente em uma semana, e continuei o tratamento em casa, com as medicações, e ontem eu finalizei, mas aí a gente continua seguindo a rotina de consultas e tudo mais. Olha, ela está muito feliz, a gente sente isso e fica muito feliz também, porque, Diego, quando eu fiz a entrevista aqui com a sogra da Monalisa, eu falei, ó, eu vou faltar aqui, a Monalisa vai estar bem, ela está aqui toda sorridente, morrendo de vontade de encontrar o pai, que ontem foi o dia dos pais, ela não pôde vê-lo ainda, mas vai encontrá-lo. Coisa boa, viu, Jéssica? Eu fico feliz, fico muito feliz pela solidariedade do povo sergipano. Agora, aproveitando que as duas estão juntas, ela já é uma blogueirinha profissional, você está começando nessa jornada de blogueirinha, sente mais perto, vai, minha filha, para a gente tirar mais uma selfie aqui no Momento Blogueirinho, no Balanço Geral Manhã, porque eu vou daqui tirar uma selfie com vocês. Um, dois, três, prepara aí, bota os cliques aí, flechas, viu, meio coxinha? Um, dois, três e... Aê, de novo! Oh, coisa boa! Fico muito feliz. Agora, Jéssica, a Monalisa falou aí de algo muito interessante e preocupante, que é justamente o contágio da leptospirose. Claro que a gente tem que ter cuidado aqui e também explicar para a população de casa como a gente deve se precaver de algumas doenças que são oportunistas ou que podem fazer com que a gente sofra no nosso cotidiano. Às vezes, é um leite que você compra no supermercado, que você deixa de lavar corretamente e guarda na geladeira e isso acaba proliferando a sujeira, as bactérias. Inclusive, no supermercado, a gente sabe que, às vezes, o ambiente não está tão limpo, passa rato, passa barata. Tem também as poças de água ao longo das ruas que, às vezes, a gente enfia o pé e nem percebe. Tudo isso são fatores que podem fazer com que a gente contraia algum tipo de doença. A Monalisa, Jéssica, ela sabe por onde começou toda essa história. Existe já um indício de onde ou como ela contraiu a leptospirose? Às vezes, até uma lata, por exemplo, do milho. A lata do milho lava antes de abrir sempre, pessoal. Todo cuidado é pouco na higienização porque rato está em tudo quanto é lugar, inseto está em tudo quanto é lugar, ou seja, sujeira, porcaria existe em qualquer ambiente. É por isso que a gente está trazendo esse caso, mostrando o lado da melhoria dela, mas também o da preocupação de todos nós no sentido de ter mais cuidado em casa. Né, Jéssica? Exatamente. Vou fazer essa pergunta que é ela, viu, Diego? Monalisa, você sabe de que forma você acabou contraindo a leptospirose? Se foi em contato com alguma água contaminada, algum alimento? Então, a gente não tem como saber exatamente onde foi contraído, porque hoje em dia a gente come fora, a gente não sabe como é feito o tratamento das comidas, mas assim, a gente sabe que pode ser pegado de diversas formas, não dá para saber exatamente onde. A gente pode fazer um cálculo de dias, porque a doença começa a se manifestar com 14 dias, então a gente pode tentar fazer um cálculo dos dias, e aí tentar ver onde é que a gente estava, e tudo mais, mas não dá para saber um local exato, mas é bom a gente ficar atento sempre nessa questão de onde a gente come, o que a gente pega, também nos alimentos em casa, na lavagem dos alimentos para a geladeira, e tudo mais, e também, a gente também não tem como ter um controle de ratos, assim, por exemplo, na minha cidade, na minha rua, existe muito terreno baldio, então assim, é um perigo, e a gente tem que, assim, acho que junto com as autoridades também, ver essa questão dos terrenos baldios, que é uma coisa séria, que pode trazer diversos bichos para as nossas casas, e trazer doenças também. Agora me diga uma coisa, quais os primeiros sintomas, o que você começou a sentir logo nesse início? Então, tudo começou quando eu achava que estava com a virose, e porque era a questão nasal, a questão da moleza no corpo, muitas dores no corpo, mas assim, a gente sempre acha que é uma virosezinha, né? E pelo fato de eu estar com o nariz escorizando e tudo mais, então achava realmente que era uma virose, só que aí as dores no corpo foi o que me pegou, porque eu disse que essas dores no corpo não são de virose, porque eram as dores esporáticas, e tipo assim, eu tinha dores na panturrilha, eu acordei uma certa noite, no meio da noite, com uma dor na panturrilha tremenda, então era uma coisa muito estranha, e fora muita, muita dor no corpo de uma forma que eu me assustava, tomava um remédio, passava, mas aí fiquei 14 dias assim, achando com esses sintomas meio que de virose, e aí foi quando começou de fato os sintomas a agravarem, que foi a urina, cada vez mais escuras, até chegar o momento que eu comecei a urinar sangue, a icterícia no olho também, a anemia, as taxas de hemoglobina cada vez mais caindo, então assim, quando eu fui internada tudo começou muito rápido, os sintomas a aparecerem, eram em seguida, então assim, de início parece uma virose. Tainha, então o alerta, ficar atento com relação ao que a gente consome, onde a gente chega, o contato que a gente tem com a água contaminada, a gente nunca sabe, e principalmente aos sintomas, sentir alguma coisa estranha, alguma coisa semelhante, procura um médico, é importante lembrar disso, sempre procurar um especialista. Diego? Obrigado, Jéssica, pelas suas informações ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã, Monalisa, uma excelente vida pra você daqui pra frente, tá?